E rolou mais uma festa em A Fazenda 13 e é claro que eu vou te contar todos os detalhes, as tretas, os barracos, o climão em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim, agora! Pega a pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 13 e da internet pra você. Pois muito que bem, que acompanho Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que ontem aqui no canal teve uma programação completa com tudo que rolou, com os últimos lances de A Fazenda 13. Foi ontem que rolou o programa do Faro, a gravação do programa do Faro e teve muita treta. A Aline também tava com vários problemas, repercussão nas redes sociais e eu te contei todos os detalhes por aqui. Pois é, acontece que o climão então tava instaurado em A Fazenda 13 e era óbvio que isso ia refletir sim na festa. Quer saber como aconteceu? O que rolou? Vem comigo, porque eu vou te contar agora. E você tá preparado? Eu avisei que ia ser fogo no Fê nessa festa e dito e feito foi o que aconteceu. Olha só, uma festa, né? A nona festa da Fazenda 13 ficou marcada por esse atrito pesado entre o Rico e a Dai e a Valentina. Como ele aconteceu? Por que aconteceu? Há possível expulsão e muito mais eu vou te explicar. Só que olha só, o Rico tá ciente, né, do risco dele ter se tornado um alvo muito fácil de voto porque ele não tem mais aliados, né? E aí ele tá bem conformado com essa possibilidade de enfrentar mais uma roça. Ele tava conversando com a Marina Ferrari durante a festa e desabafou sobre, né, toda essa situação. E aí a Marina questionou como ele tava. E aí que ele disse? Eu vou pra roça, disse o Rico. E aí ela depende muito, é que nem mudar de música, ela falou. Só que ele disse que acha que é sim um alvo fácil. Eu vou, mas eu tô feliz porque eu vivi muito isso aqui. Babado, né? Bom, a Valentina tava de olho no moço da produção. Ela chegou a dizer que o moço da produção era muito bonito. E aí depois ela mostrou esse moço pra Dai Melo, pra Solange e pra Aline Mineiro. E aí ela pegou e falou também, né, que a amizade dela com o Rico chegou ao fim. Muito irritada, ela disse que não tem mais a intenção de voltar a se relacionar com ele. Eu saio, mas eu não volto a falar com esse cara por nada na minha vida. Eu prezo muito pela lealdade. Fala mal de todo mundo, falou pra mim dois meses mal de todo mundo. E eu me perguntava se ele tinha algum problema ou se ele era falso. Porque ele falava mal e ela ia abraçava. Agora chora, entendeu? Ele tem uma cara muito de pau. Ele é muito cara de pau, disse a Valentina. E aí a Dai falou, mas todo mundo, até a Marina é cara de pau, abraça e beija. Babado, né? Pois é, foi aí que o Rico escuta as meninas falando dele. E ele diz, não toque em mim, ela é preconceituosa, sua falsa do caramba. Fala de todo mundo. Preconceituosa. Eu vou falar no ao vivo, viu? Eu vou falar no ao vivo que você não gosta de mulher musculosa. Quero ver se a edição vai tirar. Não gosta de peles escuras também. Vou falar e tem vídeo, meu ADM vai pegar você falando pra mim na mesa. Peles escuras que você não gosta, né? Que não é legal pra fazer foto, não foi isso? E mulheres musculosas, foi isso, não foi? Meus ADMs vão pegar, tá linda? Em certo ponto da briga, minha gente, a Valentina precisou segurar o Rico. Porque ele foi pra cima da Dai. Ele parte pra cima da Dai. Eu tenho vídeo, você vai perder, linda. Você vai perder, linda. Você vai perder, ele dizia. A câmera saiu dessa cena imediatamente. Só que teve outros flashes que foi possível ver, tá? Daí, o Rico chega a encurralar a Dai e ela pede pra ele sair de perto. Você é ridículo. Você fala das mulheres. Você falou que as mulheres musculosas são feias. Você falou que pele escura não faz foto. Ele dizia pra ela, né? Chamando ela de ridícula. Aí, depois dessa briga, a Valentina chega a questionar o motivo do Rico sempre brigar com as meninas. E depois ser amiga dela, ficar amigo de novo, né? E o Rico se defendeu e disse que ele sempre falou as coisas na cara das pessoas. Ele disse, inclusive, que a Dai é uma pessoa má. Tudo que ele disse pra Dai, olha só. Então, ele chega perto porque ele escuta elas falando dele, né? Ele escuta as meninas falando dele, chega perto e começa a tirar satisfação. Não toque em mim, sua preconceituosa, falsa do caramba. Fala de todo mundo. Falsa do caramba, essa garota. Aí, ele diz, tu não gosta de peles escuras também, né? Eu vou falar isso. Tem vídeo. Meu ADM vai pegar você falando pra mim na mesa. Peles escuras que você não gosta, né? Que não é legal pra fazer foto, né? E mulheres musculosas, né? Meu ADM vai pegar. Eu vou falar tudo isso no ao vivo. Aí, a Dai responde. Eu vou entrar numa causa na justiça contra ele se ele falar isso de novo. Não vai ser legal pra ele, tá? Eu vou agir com os meus advogados. O Rico se aproxima da Dai e começa a falar pra ela. A Valentina segurou ele. Você é falsa, garota. Você é uma ridícula. E a Dai sai de perto. E o Rico não vou sair. Você é ridícula. Você fala das mulheres. Você falou que as mulheres musculosas são feias. Você falou que pele escura não faz foto. Você falou. E a Dai, o meu advogado vai agir, tá? E ele vai? Vai? Eu tenho vídeo e você vai perder, linda. Você vai perder. Aí, o Rico e a Valentina também começaram a trocar farpas. O Rico disse que a Valentina foi a pior decepção, porque age assim mesmo sabendo que ele tentou defender ela. E ele lembra o que, né, ela disse que tinha impedido a jogada dele. Que no primeiro momento ela fica do lado dele e depois vira as costas, tá? O Rico ainda falou sobre a conversa que teve com a Aline e disse que quis salvar o grupo. E explicou que se tivesse imunizado a Valentina, estaria colocando a Solange e a Aline na roça. Aí, a Valentina questionou o porquê do Rico falar da mal da Marina, da Stephanie, da Milady e agora tá próxima das três. E ele disse que sempre falou tudo na cara delas. Ele disse também que tá tranquilo sobre a Dai, porque sabe que ela é uma pessoa má, mas que tá decepcionado com a Valentina por sempre ter feito tudo por ela. Daí, a Valentina diz que deu a cara tapa pelo Rico e diz que ela virou as costas e volta a explicar a estratégia, tá? Aí, a Valentina diz que o Rico prometeu de dar o poder pra Dai e ele rebate. Não, eu não prometi. E a Valentina, o Rico, ela te deu uma bolinha e ele, isso eu esqueci de falar hoje no faro. Antes da bolinha, ela me falou, Rico, se eu pegar tal número eu vou dar a bolinha e você promete e eu não fiz isso. Aí a Valentina, eu vi você falar, eu vou te dar o poder. E o Rico foi, eu falei, eu não minto, Valentina, você que ama as plaquinhas. Mas todo mundo falou que eu sou verdadeiro. Realmente eu falei, eu falei isso, eu errei em não ter dado a bola pra ela e tal. Mas só que quando eu usei o poder, eu pensei sim em você, eu pensei em todos. O meu erro foi não dar o poder pra ela, mas eu não me arrependo porque ela é uma pessoa má. A minha decepção é você. E a Valentina, você também. E o Rico, eu sou a sua, mas você não tem motivo. E a Valentina, eu tenho muito motivo. Pra mim, eu prefiro, se eu falo mal de alguém, ficar sozinha e arcar com o que eu fiz. Ao invés de não me sentir sozinha e falar mal de todo mundo e depois beijar. E o Rico, mas você falou mal do Gui Araújo e ficou com ele? E ela, eu fico de beijinho com o Gui? Alguma vez eu falei dele? Eu cheguei pra vocês e falei que eu sempre falei cara a cara? Você falava da Stephanie, da Marina e da Milady? Hoje em dia você tá ali de amiguinho delas? E aí o Rico rebateu. Ela, no caso da Dai, fala mal de todo mundo? E a Valentina, eu nunca vi falar. Ela fala do Dinho, e a Valentina na minha frente, ela nunca falou. Ela falou do Dinho e ficava se esfregando com a Stephanie. Você se baseia tanto em placa do faro? Viu que o Tiago me deu verdadeiro? Eu não minto. A Dai tava rindo ironicamente dessa história toda. E a Valentina tava tentando entender o Rico. Ela disse por diversas vezes que ele fala mal das pessoas pelas costas. E que isso não é legal. O Rico falou mais uma vez que pensou nela durante essa roça. Babado, né? Bom, mas a história da expulsão é a seguinte. Porque quando o Rico parte pra cima da Dai, a câmera corta. Mas é possível ver a Marina falando sobre isso depois. A Marina assiste a discussão da Dai e do Rico e diz que a Dai empurrou ele e que ela pode ser expulsa. A Marina diz, a Dai empurrou ele. Se ele quiser, ele expulsa ela. Só que daí no quarto, a Dai fala que o Rico também empurrou ela durante a discussão. Ou empurra aqui, ou empurra ali. Aí no quarto, a Solange rebateu todas as acusações de racismo que a Dai sofreu pelo Rico, né? E ela disse que a maioria dos namorados dela eram negros, diz a Dai. Aí a Solange disse, racista. E você se encantou pelo nego do Borel e a Dai. E a maioria dos meus namorados foram negros. Ele quer me difamar, amiga. Ele sabe que o racismo é um tema muito grave. Ele quer fazer de tudo pra acabar comigo. Ela tem raiva que eu votei. Aí o Rico falou pra Stephanie, né? Isso tava acontecendo no quarto. O Rico tava na festa. E aí ele conta pra Stephanie sobre as falas da Dai. E que ele julgou, né, problemáticas essas falas. E já no quarto, depois, né, a Dai tava conversando sobre a briga. E o pessoal tava conversando sobre a briga. Então o Rico tá na festa falando sobre isso. E o pessoal no quarto também. Aí a Dai disse, ele estava quase cuspindo da minha cara. E a Valentina, ele estava brigando com a mão pra trás. Pra falar que não tava batendo nela. E eu ia me seguir, mas ele tava empurrando ela. E a Dai, ele tava me empurrando. Eu vou viver um inferno com esse menino aqui dentro. E a Valentina, ele não tem coragem sem álcool. E a Dai, ele só cresce pra mulher. E a Solange, ele realmente só cresce pra cima de mulher. Aí a Valentina comigo, ele fica pianinho, engraçado. E a Dai, ele queria que eu tivesse dado um tapa nele. E eu ia me seguir. Tudo que ele usou contra mim no ao vivo foi por maldade. E a Valentina, eu falei com ele. Eu perguntei porque ele precisava humilhar. Ele começou a justificar que você falou. E o MC Gui, eu só pedi pra ele respeitar o momento. E a Valentina, pra mim, eu não entendo. Uma pessoa que fala mal. E depois vai beijar. A Dai ainda disse que nunca foi tratada por alguém como o Rico tratou ela. E a Valentina disse que nunca conheceu ninguém como o Rico. A Dai disse, ninguém nunca me tratou assim na vida. E a Val, foi a primeira vez que eu vi um ser humano igual a ele. Um ser humano capaz de passar por cima de valores, de tudo, por fama e ego. Ele é uma pessoa totalmente insegura. Quando você humilha o outro, você fala sobre você. Não vou mais alertar ninguém aqui. A Val ainda disse que o Rico fez tudo isso porque ele tava apagado. E precisava dar um showzinho. Ele deu o showzinho dele porque ele precisava, né? Tava apagado faz tempo. Ele sempre vai pegar alguém pra Cristo. Como tá diminuindo o número de gente, vai ter que ser você. Aí a Valentina disse que percebeu que não dá pra contar com a Aline também. E aí a Dai comentou que a Aline tem medo do Rico. E a Valentina garantiu que não vai mais alertar ela sobre isso. Com os ânimos um pouco mais baixos, a Dai chorou no quarto. Ela desistiu da festa depois dessa briga com o Rico. Tirou a roupa pra devolver pra produção. Se deitou na cama e chorou. A Solange e a Valentina foram ali pra consolar ela depois de toda a confusão. E a Solange ainda disse, eu não sei de nada. Sobre o Rico ter dito, né? Das falas preconceituosas e tal. Imagina, ele inventou um monte de bobagem, disse a Dai. Ele inventou isso, disse a Solange. Daí a Valentina quis saber da Dai, né? Da Dai. Aí, origem dessa história dela não gostar de mulher musculosa. Que história é essa que ele disse que você não gosta de mulher musculosa? Aí a Dai disse que o Rico tava se apoiando em bandeiras com forte apelo pra causar a saída dela. Ele quer me difamar, amiga. Ele quer destruir comigo. Ele sabe que lá fora o racismo é um tema, uma bandeira muito grave. Ele quer me destruir. Ele quer fazer de tudo pra acabar comigo. Ele tem ódio que eu voltei. Tem raiva que eu tô aqui. Ele tem raiva que eu me distanciei. Ele tem raiva que eu digo que ele é um falso. Ele tem raiva que eu digo que ele é um lixo. Babado, né? Bom, mas vocês sabem que a Dai realmente falou tudo isso, tá? A festa acabou por volta das duas horas da manhã. Daí na sede, a Milady tava conversando na madrugada com a Stephanie. E disse que não consegue ignorar o Rico, né? E disse também que não gostaria de ver o nome dela envolvido nas discussões do grupo lá que terminou. Aí ela disse que vai conversar com o Rico e pedir um tempo pra ela poder ter um pouco de paz. Ela também contou que falou com a Aline quando discutiu com ele pela primeira vez. E naquele episódio, disse que o Rico, né? Esperava que o Rico não fizesse a mesma coisa com ela. E aí a Milady voltou a dizer que não consegue ignorar o Rico, né? Que ela não agiria como ele, mas que ela não consegue ignorá-lo. Sobre a Dai, aí a Aline se aproxima ali da conversa, elas ficam por ali juntas. E aí a Aline diz que tá vendo coisas da Dai que ela acha errado, mas que ainda não vai falar pra Valentina porque vai ver acontecer. Essa conversa tá acontecendo ali na sala, entre a Aline e a Valentina. E aí a Valentina diz que se alguém criticar o cabelo dela, ela não liga. Só que a Aline explicou que tá fazendo transição capilar. Aí a Valentina falou, coisas que te machucam talvez a mim não. E aí a Aline falou, tá, pimenta no dos outros é refresco. Aí a Aline disse que a Valentina vai defender a Dai até ver uma, né, uma na cara dela. E aí a Aline diz ainda que tem coisas absurdas e que inclusive pediu pro Rico não falar e que ela nem vai repetir. Aí a Valentina falou, o negócio que ele chamou ela de preconceituosa, ele precisa tomar muito cuidado porque ele falou e ela voltou da roça. Se ela fosse o povo já tinha tirado faz tempo. Aí a Aline, se você acha que três roças é vencedora? Aí a Valentina disse que no fundo gosta do Rico. E aí a Aline aconselhou a Valentina a tratar ele bem, mas sem dividir as coisas de jogo. Aí a Valentina falou que ela não compactuou com algumas coisas. A Aline disse que também não precisa compactuar. E a Valentina responde que não consegue mais ficar perto. É aí que a Valentina é pega no pulo pela Milady. Por quê? Tá todo mundo ali na sala conversando. E aí a Milady fala, você voltou da roça, brigou com a Aline pra defender o Rico. Disse que tinha entendido o Rico. Aí a Stephanie, é isso, ficou confuso mesmo. Ela, depois da roça. E aí a Valentina fala, o problema é que eu fui juntando uma coisa com a outra. Ele fingiu que nada aconteceu. E eu dei um passo atrás. Tá bem mal contada, né? Essa história da Valentina. Só que olha só, depois de tantas brigas, depois de tanta treta, ainda na madrugada, a Milady foi pra dispensa e foi chorar. Ela foi consolada pelo Bill. Eu tô cansada, cara, ela disse. E aí o Bill disse que gostaria de ter sido imunizado pra comprar a briga da Dai e do Rico. De verdade, eu queria tipo que me imunizasse. E eu comprasse essa briga com ela, no caso com a Dai. Ou com eles, eu queria muito pra deixar de ser bobo. Eu tô cansada, cara, de ser Milady. Eu tô cansada. Bom, aí depois desse comentário, o Bill abraça a Milady e diz. Vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Eu tô aqui, vai ficar tudo bem. E ela continuava chorando. A Milady ainda conversou com a Valentina porque tá se sentindo culpada pelo desentendimento dela com o Rico. O antigo quarteto, que é a Valentina, Dai, o Rico e a Aline, que já tava abalado, chegou totalmente ao fim na última terça-feira, né? E aí, de lá pra cá, essa treta só aumentou. Agora, eles já tão lá fazendo trato dos animais, cuidando e tal. Mas o climão tá pesado. Mas é claro que eu vou estar aqui pra te contar todas as novidades. Babado, né? Bom, eu sabia que ia render, mas eu não esperei que ia render tanto. Bom, pra não perder nenhum lance do que acontece dentro e fora de A Fazenda 13, você já sabe. Cola aqui no Já Contei, você me conhece. Eu sou Jino Nogueira, eu junto todas as informações, coloco elas em ordem cronológica e te conto tintim por tintim. Aqui, o babado é completo. E já sabe, né? A gente tá aqui todos os dias com a cobertura completíssima de A Fazenda 13. Cola aqui porque é babado. Se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho